Música Hum, além de bonito é de dar água na boca. Esse doce que lembra um pudim é na verdade queijo frescal com polpa de açaí. Para quem gosta de misturar o doce com o salgado, vem aí uma nova proposta de Romeu e Julieta. Só que em vez de goiabada, açaí. A ideia é que nós tenhamos um produto que seja agridoce, que ele tenha o salgado do queijo com o doce de alguma geleia. E aí vem o açaí com uma proposta inovadora, ele está aumentando ali um valor nutricional. Essa é uma das criações de alunos, professores e técnicos do Senai de todo o país. São ideias diferentes do que existe hoje no mercado, mas que podem ser aplicadas gerando negócios, receitas e novas oportunidades de trabalho. Entre as novidades, um adesivo na máquina de costura, para que essa atividade possa ser praticada também por deficientes visuais. Nós estamos no terceiro protótipo. Esse molde adesivo é um terceiro protótipo. E ele é muito simples de se utilizar e de instalar na máquina de costura, tanto industrial quanto doméstica. Abre mais uma linha de trabalho para os deficientes visuais, tanto aqueles com limitação parcial, quanto os deficientes plenos, que são os cegos. Nesse espaço estão os 50 projetos mais inovadores desenvolvidos pelo Senai. Se implementados por indústrias e também pelo comércio, juntos eles poderão obter uma receita de 55 milhões de reais somente no primeiro ano de funcionamento. Esses projetos vão ficar em exposição no pavilhão de exposições do Enbi até o próximo sábado. Todos eles disputam prêmios para o melhor produto e o processo mais inovador. Mas todos também podem se transformar em realidade, graças a investidores que já avaliam os projetos. A indústria brasileira costuma demorar para adequar essa norma interna, sendo que os chineses fazem isso em poucos meses. Então a gente tem essa deficiência no país em relação a colocar essas inovações no mercado. E para a gente ter uma continuidade de crescimento, é com a inovação. Onde você criando a patente, você tem esse patenteamento. E você vendendo, você vai ser exclusivo no mercado e você tem uma garantia de X anos. Então é onde vai fazer o país crescer. E já que boas ideias são bem-vindas em todos os setores, a indústria do petróleo não poderia ficar de fora. Foram três anos de pesquisas para que esses alunos de Alagoas chegassem a uma máquina que simula, desde o processo de extração até a separação do petróleo. Nosso objetivo é ser campeão. O cenário de Alagoas, na realidade, em 2010, já foi campeão com a nossa unidade de microdestilaria. E hoje nós estamos vindo aqui para demonstrar mais um projeto de importância para o cenário de formação técnica, que é, na realidade, o que está em tanta ascensão. A gente sabe da importância que o petróleo tem para o Brasil, sabe do investimento que vai ser dado para o campo de petróleo no Brasil. E a gente sabe que existe essa lacuna na formação técnica. Então, graças a essa pesquisa, o cenário de Alagoas acabou percebendo, graças aos seus técnicos, da dificuldade que existia nessa formação de mão de obra. E a gente acabou desenvolvendo isso aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto